Bom pessoal, já iniciou aí a gravação? Já? Bom pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixamos aqui mais um dia, né? Continuarmos o nosso estudo, a nossa exploração nessa maravilhosa matéria que é a informática, beleza? Gente, no nosso último encontro, a gente acabou trabalhando aqui conceitos gerais, né? Respeito da informática como um todo. O momento em que eu acabei denominando o nosso encontro de fundamentos da computação, né? A gente trabalhou lá os elementos, tanto da parte física como da parte lógica. Aprendemos também que sempre vai existir essa interação ligada à figura do ser humano, né? E hoje nós já vamos partir para aquilo que é majoritário nas nossas provas, que é o estudo justamente do software, beleza? Hoje nós iremos falar do sistema operacional Windows. No nosso próximo encontro, nós ainda estaremos falando sobre o sistema operacional, porém, de forma mais específica, estaremos trabalhando aí a figura do Linux. Bacana? No nosso último encontro, a gente já trabalhou de forma bem rápida, né? Bem dinâmica, a função do sistema operacional. Alguém aqui ainda lembra qual a função do sistema operacional? Enquanto a gente estava lá, né? Falando sobre o software, a gente acabou apresentando para vocês. E aí, quem lembra? Quem poderia me ajudar? A função do sistema operacional. O próprio nome, assim, ó. Esqueci o que é sistema operacional. O nome tem que me lembrar o que é. Só o nome. Perfeito, perfeito, né? Ele falou aqui que é justa... Exatamente, veja. Sistema é algo organizado. Operacional é aquilo que opera, é aquilo que funciona. Logo, é o sistema, é o programa que possibilita o funcionamento efetivo do computador, né? Nós tivemos aqui o exemplo de Bruno dizendo que é a ideia da interação entre o humano e a máquina. E, de fato, nós temos essa ponte, essa interação constante por meio da utilização do software. Uma vez que a gente entende lá que é utilizando um software, dizendo ao software o que a gente quer, que a máquina vai responder de acordo com essa solicitação. Beleza? Então, hoje, ó. Sistema operacional Windows. Nós vamos ver aí as principais características do sistema operacional. E aquilo que tem mais tendência a cair em prova. Lembrando sempre que a banca Sebrasp, ela apresenta o sistema operacional Windows e não denomina nenhuma versão. Então, são conceitos gerais a respeito do sistema operacional Windows. Só que nós estamos na versão 10. Qual é a tendência de prova? Cair a versão 10. Só que existem conceitos que estão aí presentes na grande maioria das versões. Esses conceitos também são importantes, porque a gente aplica, inclusive, ao sistema operacional 10. Beleza? A versão 10 do Windows. Bacana? Pode passar aí o slide, por gentileza. Ó, lembrando toda aquela dinâmica do funcionamento do computador, né? Que nós trabalhamos aí no nosso último encontro. Isso aqui é muito importante. Quando apertamos lá no botãozinho de ligar, inicia-se todo um processo, né, gente, de funcionamento. Então, apertei lá no botãozinho de ligar, entra em ação já o equipamento que a gente chama de memória ROM, ou memória somente de leitura. Algo que a gente já trabalhou aí no nosso último encontro. Dentro da memória ROM, nós tínhamos lá três programinhas. Lembram? Quem é que lembra quais são os três programinhas? Básicos. Perfeito. Bios, setup e post. Vocês são afiados demais. Chega a dar prazer um negócio desse. Vamos embora. Qual é o programinha que é responsável pelo carregamento do sistema operacional? Um desses três que a gente citou. Carregamento do sistema operacional. Exatamente, né? Citaram dois, só restou um, né, raciocínio lógico. Exatamente, gente. Aqui nesse processo, a gente conta agora com o trabalho do Post, que faz a testagem de todos os equipamentos aqui, né, mostrados nessa imagem. E ele vai lá no HD e faz o quê? Procura o sistema operacional. Encontrando o sistema operacional, ele vai carregar esse sistema na memória RAM, que é a memória de escrito e leitura. E é dita também a principal memória do computador. Porque tudo que há de software é carregado na memória RAM. Beleza? A partir desse momento, começa a acontecer aí essa interação constante entre a memória RAM e o processador ou a CPU. Um momento em que a gente percebe que a CPU, né, a Unidade Central de Processamento de Dados, ela solicita muitas coisas à memória RAM. De modo que, inclusive, a memória RAM pode travar em alguns minutos, né, em alguns segundos, né, em algum momento, falando de forma mais específica. É nesse contexto que surge o conceito de memória cache, que vem para auxiliar o trabalho ou a interação entre o processador e a memória RAM. A memória cache, a gente diz que ela é uma das memórias mais rápidas, né. Lembrando que quando a gente olha todo esse trabalho aqui, ó, você vai imaginando que o próximo elemento, ele acaba sendo mais rápido do que o anterior. Para ficar legal. Pode falar, Ricardo. Também, né, só que nesse caso a IFPS está muito ligada à questão gráfica da coisa. Então, nem tudo vai ter essa ideia de trabalhar, entendeu, se diminuindo. Automaticamente, não. Mas existem aplicações, por exemplo, quando você vai lá nas propriedades do sistema operacional, em que você pode, né, configurar para que o próprio sistema já se adeque à questão do hardware, né. Porque, geralmente, esse problema está associado à parte física. Mas eu entendi o que eu disse. Faz sentido. Beleza? Mas vamos lá. Vem a ideia aqui, agora, desse trabalho. Memória cache vem com a finalidade de salvar essas informações que o próprio sistema operacional já percebe que o processador vai precisar. Beleza? Nesse contexto, a gente volta mais uma vez ao conceito de quem? Sistema operacional, né. Lembrando sempre que ele vai ser o responsável por tudo. Praticamente tudo. Beleza? A única coisa que ele não vai ser responsável é pela vontade do usuário. Por que eu já gostei de enfatizar isso? Porque, às vezes, o examinador vai dizer assim. Ah, o sistema operacional, ele é responsável pelo bom funcionamento dos aplicativos. Professor, um negócio desse todo mundo sabe. Beleza? Mas existem questões em que o próprio examinador vai ser um pouco mais específico. Ele vai perguntar para você, por exemplo, se o próprio sistema operacional, ele é responsável aí pelas regras, pelo controle de acesso aos dados, pela forma como o próprio dispositivo de armazenamento, HD, pendrive, ou até mesmo o disco óptico, funciona. Ele vai perguntar se o sistema operacional, ele é responsável por isso também. Aí você vê que já fica uma pergunta um pouco mais complicada de resolver. E a proposta do nosso encontro é justamente esse. É trabalhar todo esse universo que pode vir cair em prova com base no que a banca já vem cobrando. Bacana? Então vamos lá. Pode passar aí essa imagem para o gente, beleza? Só para a gente lembrar, o sistema operacional é responsável pelo quê? Pela operação, pelo funcionamento do computador, beleza? Além disso, pela interação entre o humano e a máquina. Bacana? É nesse contexto que a gente disse que ele vai servir de quê? De interface do usuário. Lembra do conceito de interface? Lá os três carinhas, A e C. A não conhece C, logo, A consegue falar com C. Quem é A e C? É o humano e a parte física do computador. Os dois não falam a mesma língua. Sei lá, o computador está desligado aqui, sem nenhum software. Eu consigo falar com ele, ele me entende? É a mesma coisa de eu falar com esse apagador, ele consegue me entender? Não. É nesse contexto que surge o elemento B. Quem é o elemento B? O sistema operacional, o software, né? Que é justamente a parte inteligente dessa interação. Beleza? Inteligente no sentido de que vai fazer a coisa funcionar. Beleza? Então, quando a gente fala que a interface, ó. É o elemento que dá a ligação. Comunica. Faz com que os três elementos acabem se comunicando. Bacana? Então, ele é a interface do usuário. Aí, nós temos aqui, ó. Os dispositivos de saída. Monitor, impressora. Temos os dispositivos aqui de entrada, mouse, teclado. Temos também a ideia do gerenciamento dos arquivos, ó. Então, nós temos os dispositivos de quê? De armazenamento ou para armazenamento. Nós iremos falar também a respeito de um conceito que é muito recorrente. Quando a gente fala dessa parte aqui, ó. Que é justamente o sistema de arquivos. Beleza? A gente vai chegar lá. É um conceito que às vezes se torna um pouco complicado quando você estuda sozinho. Mas aqui, de forma dinâmica, eu acredito que vai ficar bem claro para vocês. Beleza? Então, ó. O sistema operacional, ele está aqui gerenciando a ideia dos arquivos. E também gerenciando as tarefas. Gerenciando as tarefas em que contexto, professor? Justamente o trabalho na memória RAM, que a gente já tinha falado. Juntamente com a CPU. Aqui, esse desenho é muito antigo. Então, peço a tolerância de vocês, né? Porque o desenho aqui parece mais um print aí de memória RAM também aqui embaixo. Mas tem o nome CPU. Beleza? E temos aqui essa interação, né? Memória RAM, memória ROM e CPU. Bacana? Então, nesse contexto, a gente diz, ó. Que o sistema operacional, ele gerencia todos os recursos. Se são todos os recursos, a gente está incluindo aí. Tanto os recursos de software, como também os recursos de hardware. Beleza? Ou seja, tanto a parte lógica, os programas, como também a parte física. E, além disso tudo, lembrando que ele serve de interface de usuário. Aí, aqui, quando a gente fala em interface de usuário, a gente tem duas modalidades. Nós temos a GUI e temos a CLI. Professor, o que vem a ser a GUI? É a interface gráfica de usuário. Beleza? Então, vamos lá. Sistema operacional. A gente diz que é o quê? Interface e usuário. Então, pode-se apresentar aqui de duas formas. A forma mais comum, que é a que a gente, quando fala do sistema operacional Windows, percebe na utilização, é justamente a GUI, que é a interface gráfica de usuário. Professor, um exemplo para que isso aqui fique claro em minha mente. Olha aqui a forma como a gente está utilizando o computador. Estou apresentando para vocês o quê? Um slide. Isso aqui não está sendo representado graficamente? Sim. Mas, por trás, temos o trabalho de quem? Do processador. Lembram lá da linguagem binária? Que é 0, 1. Pronto. Por trás aqui, o que é que a gente tem? Lá no trabalho originário do próprio processador. Inúmeros zeros e uns. De forma que esses zeros e uns, eles seriam incompreensíveis, gente, se a gente só olhasse ele da forma como eles são de FAFAP. Beleza? Então, nós temos aqui a GUI, que é a interface gráfica de usuário. Mas, muito cuidado, porque nós estamos percebendo aí com muita recorrência o conceito de ambiente X. Pessoal, ambiente X, o que é? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Beleza? É a interface gráfica de usuário. E aqui nós temos a CLI. O que vem a ser a CLI? É a interface de linhas e comandos. Meu Deus, já chegou nessa parte, professor. Pessoal, pensei que a gente só iria ver isso dentro de Linux. É. A gente vai focar lá dentro de Linux. Beleza? Porque esses aqui são conceitos o quê? Exclusivos do Windows? Não. A gente aplica tanto ao Windows quanto ao Linux. Beleza? Só que, por uma questão de recorrência de prova, dentro do Windows a gente foca em quê? Na interface gráfica. E por inúmeros motivos, quando a gente fala lá na figura do Linux, o examinador vai focar em quem aqui? Na CLI, na interface de comandos. Beleza? Então, quando a gente olha aqui o foco de prova, a gente percebe que a GUI, lá dentro do Windows, ela acaba tendo um destaque maior no ambiente de prova. Já a interface de linhas de comandos ganha um destaque lá dentro do Linux. Beleza? A aula é a respeito do Windows. Só que o examinador vai brincar constantemente aqui com essas ideias. Então, fique muito atento. Beleza? Então, o que vem a ser a CLI é quando você usa aquela caixinha preta, aquela telinha preta, para digitar comandos. Beleza? Sei lá, coloquei CD aí, para que trocasse de diretório, para que eu abrisse um determinado diretório. Ou eu digitei lá dentro do Windows o comando DIR, que é para listar o conteúdo do diretório. Então, veja, estou digitando comandos diretamente para o núcleo do meu sistema. No momento, eu quero que você entenda dessa forma. Núcleo do sistema. Daqui a pouquinho, a gente vai aprofundar um pouco mais essa discussão, tá? Para que você entenda o que a gente está querendo dizer aqui em relação à CLI. Beleza? Que, inclusive, aqui está lá dentro do kernel, né? Associado ao kernel, no caso. E kernel aqui é um conceito que se aplica tanto ao Linux quanto ao Windows. O que vem a ser o kernel? Alguém arriscaria falar aí? Perfeito. O núcleo do sistema operacional. Beleza? Exatamente isso. Bacana? Pode passar aí, gente. Esse slide. Só para que a gente revise todo esse processo dinâmico de interação entre a figura humana e a máquina. O computador propriamente dito. Então, lembrando da classificação que eu trabalhei com vocês no nosso último encontro. Eu sempre gosto de destacar que quando a gente tem essa classificação dentro de informática, o que acontece? O mais bem posicionado é o que se aproxima mais da figura de quem? Do usuário. O que está mais distante do usuário é o que se aproxima mais da ideia do hardware, da parte física. Aquilo que realmente é palpável. Então, qual é o cuidado que você precisa ter aqui sempre? É entender justamente que essa classificação não é uma distância física real. Mas é uma distância naquele sentido de comunicação. Eu me comunico melhor com os aplicativos ou com o hardware? Com os aplicativos. Beleza? E nessa relação aqui, nós temos lá o equipamento físico. Aqui no topo, a figura do usuário. E fazendo o intermédio na base de todo o funcionamento, quem é que está? Sistema operacional. E sobre o sistema operacional é que a gente instala o que? Os aplicativos. Que é somente uma classe lá dos softwares, que a gente trabalhou três lá no nosso último encontro. Mas, para esse momento, nós vamos enfatizar na figura do aplicativo. E veja um exemplo. Um exemplo que nós temos ali é o Office 365. É um software aplicativo porque ele oferece uma tarefa específica. Para quem? Para o usuário ou para a máquina? Ao usuário. Beleza? Aí aqui, sistemas, nós temos vários ali. O enfoque da nossa aula, nesse caso, seria o sistema operacional Windows. Só para que você tenha uma visão panorâmica do que a gente está trabalhando aqui com vocês. Belezinha? Pode passar, Léo. Por gentileza. Ó, uma questãozinha aqui da FGV com aqueles fins didáticos, que eu sempre gosto de falar. É uma questão conceitual, que pode vir ou não na ideia da sua prova, porém, entretanto, todavia, sempre vai trazer um conhecimento que te contextualiza naquilo que a banca CEPRAS costuma cobrar. Beleza? Então, vamos lá, assinale a opção que contém somente dispositivos que podem ser utilizados para a carga do sistema operacional. Letra A, disco óptico, disco rígido e pendrive. Letra B, disco óptico, pendrive e plotter. Letra C, disco óptico, pendrive e scanner. Letra D, disco rígido, plotter e scanner. E a letra E, pendrive, plotter e scanner. E aí, o que vocês apostam? Letra A. A gente nem vai discutir muito para que a gente ganhe tempo. E qual é a característica de todos esses elementos, de todos esses exemplos aqui da letra A? É que ele... Exatamente, que todos esses dispositivos aqui, eles são utilizados para armazenamento. Então, qual é o princípio? O princípio é que, para substituir lá a figura do HD, eu posso utilizar qualquer dispositivo que seja capaz de armazenar dados. Que é o dispositivo que a gente trabalhou aí no nosso encontro, que temos o nome de armazenamento secundário. Ou armazenamento em massa. Beleza? Por que secundário? Quem é a memória principal? Né, a RAM? Então, tiro da RAM e salva em quem? Numa memória. Essa memória, ela está desempenhando um papel principal secundário. Por isso que a gente chama ela de secundário. Um exemplo disso. Você abre o Word, beleza? Abre o Word, um novo documento Word. Estou digitando lá. O que eu estou digitando está salvo no computador? Não. Por que? Eu não salvo? Veio ainda. Então, onde é que esse software ele está? Onde é que esse programa ele está? Na memória RAM. Pegaram a ideia? Está na memória RAM. Se eu quero salvar, para onde é que esse dado, essa informação, esse arquivo ele vai ser salvo? No HD, no pendrive, em qualquer ambiente que tenha essa função de ser um armazenamento secundário. Beleza? Porque aí você vai extrair da memória RAM e vai salvar localmente. Beleza? Ou não, né? Porque a gente também pode salvar aí na ideia das nuvens, atualmente. Bacana? Então, veja. Disco óptico, disco rígido e pendrive. Qual é o erro das outras questões? Temos aqui a figura do plotter, né? O plotter seria uma grande impressora, que é muito utilizada em projetos de engenharia e arquitetura, para imprimir com altíssima qualidade, né? Aqueles mapas, aqueles projetos. Beleza? Já o scanner, a gente armazena alguma coisa com o scanner? Não. Ele é um dispositivo que é classificado de que forma? Quem é que lembra? A gente usa ele para fazer o que em relação aos dados? Entrada de dados. Perfeitamente. Eu pego esse dispositivo e uso ele para inserir dados. E a ideia do plotter? Eu insiro ou extraio dados do meu computador? Eu acabo extraindo, né? Eu acabo imprimindo. Beleza? É scanner, aqui se repete. Beleza. Então, pode passar aí, Léo, por gentileza. Gente, até o momento. Está bacana dessa forma? Está dando para compreender? Alguma dúvida? Zero dúvida? Beleza. Aqui só um exemplo. CD e DVD dos mais diversos tipos, né? ROM, RW ou R. E temos ali também o Blu-ray. Perguntinha. A gente falou isso aqui no nosso último encontro. Qual que tem mais capacidade de armazenamento? E aí? CD, DVD ou Blu-ray? Blu-ray, né, gente? 25 GB por camada. Ele pode ter duas camadas, três camadas. Enfim. O tamanho acaba... Rapaz, até o momento eu só vi até 100. 100 GB, no caso, quatro camadas. Beleza? Pode existir mais. Eu sempre brinco muito com o pessoal lá da PC, né? Enquanto a gente está aqui na aula, tem algum japonês trancado em algum lugar desenvolvendo a tecnologia. O cara diz, não, só existe dessa forma. Aí, por isso que eu sempre gosto de dizer, olha, até onde eu vi, só tem desse modo. Beleza? Vi aí até quatro camadas. No caso, 100 GB. É isso? Não é 25 por camada? Então, imagina lá o quão grosso esse dispositivo acaba ficando lá. Então, vejam. Aqui embaixo nós temos a figura do HD ou HDD, né? Já que a gente entendeu lá que se trata de um drive. Lembrando que o HD é um dispositivo o quê? Mecânico. Como assim mecânico? Ele grava os dados de forma mecânica. Eu não sei se a imagem aqui dá para deixar isso nítido, mas são peças que podem ser removidas, trocadas. Beleza? Professor, eu preciso saber o nome de cada um desses elementos, não. Para ser Brasp, não. Só precisa saber a forma que funciona. Beleza? E nós temos aqui ao lado quem? O SSD. E todo mundo que já estudou um pouquinho de hardware vai saber que o SSD acaba sendo mais rápido. Outra coisa. Ele é um dispositivo eletrônico. Em contrapartida ao mecânico. Aí eu pergunto a vocês. Qual é que tende a ser mais rápido? Um equipamento eletrônico ou mecânico? Eletrônico. Inclusive, ele utiliza qual tecnologia? Flash. Ele funciona como se fosse um grande pendrive. Porque a tecnologia por trás da existência do pendrive é justamente a memória flash. Professor, o que vem ser a memória flash? Para entender que é uma memória que grava em flash e que é rápida. E só. Não existe nenhuma definição técnica para isso. Beleza? Então, nós vamos aí fazer o que minha avó gosta de chamar, que é procurar pelo em ovo. É uma coisa que a gente só olha, decora e leva para a prova. Beleza? E lá a figura do pendrive que também trabalha com o salvamento de dados em que? Em flash. Professor, o que é que isso tem a ver com o sistema operacional? Tudo. Vamos chegar lá. Beleza? Quando a gente for falar um pouquinho aqui a respeito, justamente, dos sistemas de arquivos. Beleza? Pode passar aí, Léo. Por gentileza. Sistemas de arquivos. Gente, o que vem a ser o sistema de arquivos? É justamente o modo como o sistema operacional vai organizar os dados, os arquivos. Além disso, a gente acaba utilizando ele justamente para possibilitar uma minimização em um determinado momento em que o sistema tiver uma falha, por exemplo. Então, os sistemas de arquivos, olha o nome, sistema. Sistema, eu falo com vocês sempre dizendo que é o quê? Algo organizado. Então, é um modo como o sistema operacional vai salvar, vai hierarquizar os dados dentro do dispositivo de armazenamento. Se é dispositivo de armazenamento, são os que a gente acabou de mostrar para vocês. Veja lá, pendrive. Pendrive, geralmente, ele tem um sistema de arquivos o quê? FAT32. Geralmente, essa é a forma como o pendrive, ele salva os dados e organiza os dados. O FAT32, ele não se preocupa, por exemplo, com uma das características que o sistema de arquivos pode oferecer. Que é a ideia do controle de acesso aos dados. Como assim controle de acesso aos dados? Imagina uma empresa que ela tem dois departamentos. Um departamento de médicos e um departamento de enfermeiros. Pergunto, quem é que precisa de mais dados, pela lógica? Os médicos. Então, existem dados que somente os médicos precisariam acessar em um determinado computador que acaba servindo a toda instituição. Então, quem é que vai possibilitar a pessoa que é gerente dessa rede, desse computador, por exemplo, configurar quem tem ou não acesso a determinado tipo de conteúdo? É justamente o sistema de arquivo. Que vai fazer essa gerência. Vai diferenciar um usuário de um outro usuário. Então, percebem como é importante o sistema de arquivos. Só que o FAT32, geralmente, ele não oferece esse serviço. Por isso que a própria Microsoft acabou lançando lá o NTFS. Ou Nova Tecnologia de Sistemas de Arquivos. Anterior ao NTFS, qual era o sistema de arquivos utilizado lá nos sistemas operacionais Windows? O FAT. O FAT. Não somente o 32. Nós tínhamos o 16 e o 32, que são aí os que mais costumam cair em PRO. Então, veja o desenhozinho aqui. Temos lá o sistema operacional. Temos aqui o sistema de arquivos e a forma como os arquivos acabam se organizando. Beleza? Qualquer tipo de arquivo a gente consegue salvar no pendrive. Agora, veja. Veja que vai depender muito do tipo de sistema de arquivos que esse pendrive está configurado. Eu posso configurar um pendrive como um NTFS? Sim. Sem nenhum problema. Quem é que vai ter mais recursos? O NTFS ou o FAT32? E aí, gente? Quem apoia? Dentro disso que a gente está conversando. Quem é que oferece mais recursos? Por exemplo, possibilidade de recuperar os dados diante de um determinado problema no sistema de arquivos. Quem é que oferece essa funcionalidade? O NTFS. Beleza? Que é justamente... Oi? Isso. Isso aí já é uma outra discussão. Isso é a arquitetura do processador. 32 e 64 bits. Beleza? Não entra aqui. Não entra. A gente nem discute isso. Beleza? Então, o NTFS, como eu disse para vocês, é a nova tecnologia dos sistemas de arquivos. Possibilita uma maior gerência em caso de perdas ou de problemas no sistema operacional. Lembrando que a gente sempre vai configurar o quê? Um dispositivo de armazenamento de arquivos com um sistema de arquivos. Ah, o CD. Ele tem um sistema de arquivos? Tem. O DVD? Tem. Um pendrive? Tem. O HD? Tem. O SSD? Tem. Entenderam que todo dispositivo que armazena dados, ele precisa ter essa configuração? Beleza? Sempre vai ter um sistema de arquivos por trás. Lá, em contrapartida do NTFS, a gente tem a figura do EXT, versão 3 e 4 dentro da figura do Linux. Aí, veja uma coisa muito interessante, que a gente vai ver um pouco mais adiante, novamente. É que, veja, o sistema operacional Windows, esse formato aqui de sistema de arquivos, ele não reconhece, por exemplo, o sistema de arquivos lá do Linux, que é justamente o EXT, beleza? O EXT 3 ou 4, a versão que cai em prova aí para vocês. Mas, veja, o contrário acontece, ou seja, o sistema de arquivos lá do Linux, que é o EXT 3, eu vou botar assim, barra 4, só para vocês associarem. Ele faz a leitura do sistema de arquivos do Windows, beleza? Só que quando a gente for olhar lá uma configuração, que chamamos de dual boot, eu vou voltar aqui a esse detalhe, beleza? De sistemas de arquivos, e vou trazer aí uma atualização do sistema operacional Windows na versão 10. Bacana? Então, ó, aprendemos que o sistema de arquivos, ele possibilita todo esse trato com as informações dentro de um sistema operacional. Isso aqui se aplica a qualquer sistema operacional, só que o objetivo da nossa aula é focar em quem? No Windows. Então, nós temos aqui os sistemas padrões. Lembrando que o padrão atual é quem? NTFS, tá? Esse é o padrão. Porém, também é muito utilizado o FAD32 na figura do pendrive, beleza? Pode passar. Todo não, calma. Foi o que eu expliquei para vocês. Geralmente, é FAD32. Mas eu posso configurar com qualquer outro sistema de arquivos. Vai depender muito da finalidade. Que é uma outra coisa muito interessante. Veja, tem lá o NTFS. Mas se eu quiser ainda mais segurança, geralmente é indicado que eu formato lá no SXT. Mas eu vou trabalhar em qual sistema? É no Windows? Não. Porque a gente aprendeu que o próprio Windows não consegue fazer o reconhecimento desse sistema de arquivos, beleza? Só que há aí um detalhezinho que depois eu vou voltar aqui a essa discussão com vocês. Bacana? Então, ó, é nesse contexto aqui que a gente já começa a trabalhar com a figura da formação do sistema operacional. E eu gosto muito de usar esse bizuzinho aqui, ó, para lembrar. O sistema operacional, independentemente de qual seja, a regra é que ele sempre vai ter dois elementos principais aí. Que nunca vai faltar. Um é o kernel e o outro é quem? O shell. Só que, para um ambiente de prova, se é Braspe. Vamos lembrar disso. Estamos estudando para qual banca? Se é Braspe. O que é que ela geralmente cobra? Ela cobra lá dentro do Linux. Essas duas partes, né? O kernel e o shell. E dentro aqui do Windows, eu falei para vocês que ela foca mais na aplicação. Como assim aplicação? Aplicação, gente, é justamente o que a gente encontra por meio de quem? Daqui. Da interface gráfica de usuário. Beleza? São os aplicativos. Olha o nome. Aplicativos vem de quê? A aplicação. Então, é a camada mais próxima ou mais distante do usuário? Dentro daquela ideia que eu passei para vocês. Mais próxima. Porque está mais a? Mais acima. Beleza? E, inclusive, é o que a gente mais utiliza, né? As aplicações. Sei lá. Estou usando o Google Chrome. O Google Chrome não seria uma espécie de aplicação? Sim. Seria um determinado serviço que a gente está acessando por meio aí do computador. Beleza? Então, é uma aplicação. Mas vamos lá. As três partes. Eu gosto de chamar de quê? De casa, né? Casa com carro. Pois é. Quem diria, depois de tanto tempo aí, você aprende casa lá na escola, bem pequenininho, né? E hoje, mais uma vez, você precisa decorar isso aqui. Casa. O que vem a ser casa? São as três partes básicas do sistema operacional. Kernel, Shell e aplicação. Beleza? Professor, até para o Linux a gente vai precisar saber disso, sim. Só que a gente vai destacar lá dentro da aula de Linux uma particularidade em relação à aplicação. Ele é um tipo de programa que possibilita que você modifique muito a aplicação. Então, a tendência de prova é que os examinadores façam o quê com a aplicação? Deixa ela de lado. Porque são tantas aplicações que existem que seriam injustas com o determinado candidato se eu cobrasse uma característica específica da aplicação. O que é diferente do Windows, né? Porque o Windows é o quê? Padronizado. Nós tínhamos lá versões básicas, né? XP, Bicha, 7, 8, 8.1, né? Que foi a tentativa de resolver o que o 8 não oferecia. E agora, a mais recente, que é a 10. Mas foquem. Kernel ou Kernel. O que é que vem a ser? É o núcleo do sistema operacional. Qual é a finalidade do núcleo do sistema operacional? É justamente gerenciar toda a questão da conversa entre o sistema operacional e o hardware, beleza? E a parte física. Então, quando a gente olha para a figura do núcleo do sistema, eu pergunto para vocês. Se ele conversa em uma linguagem que a máquina entende, pergunto. Eu consigo falar diretamente com o Kernel? De forma nenhuma. E qual foi o princípio que a gente aprendeu? Eu não consigo falar com a máquina diretamente. Eu preciso de um software, beleza? Eu preciso de um sistema operacional. Só que aqui dentro dessa classificação do sistema operacional, a gente entende que o Kernel, ele é responsável por essa conversa entre o sistema operacional e o equipamento físico. O teclado, o mouse, o monitor. Vou dar um exemplo do nosso último encontro. Lembram lá da palavrinha driver? Quem é que lembra? O que vem a ser um driver? Calma. Um de cada vez. Espera aí. É um software, beleza? Qual a finalidade desse software? Do driver. Perfeito. Bruno falou aqui, ó. Que a finalidade do driver é possibilitar que o sistema operacional, ele reconheça o quê? Um equipamento que você acabou de conectar ao computador. É justamente essa a finalidade do driver, né? Ou controlador. Ele, geralmente, ele é instalado e trabalha juntamente com quem? Com o Kernel. Por isso que a gente já está trabalhando, gente. Passo a passo, para descomplicar aquilo que às vezes você não consegue perceber, porque realmente o nosso tempo é o quê? Escasso. Beleza? Então, às vezes, eu foco muito em detalhes aqui. Que você não vai encontrar na internet. Nem lendo uma apostila. Mas que no ambiente de prova vai ter. Beleza? E às vezes nem no ambiente de prova vai ter. Só que esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, ele esclarece aquilo que é cobrado efetivamente em prova. Beleza? Então, vamos lá. A figura do Kernel, que é o núcleo do sistema, que conversa diretamente com a parte física de todo esse ambiente computacional, né? Que a gente trabalhou lá com vocês. Então, veja. Se o Kernel não consegue conversar com o ser humano, com a figura do usuário, olha lá a imagenzinha no canto esquerdo, tá? Se ele não consegue conversar, a gente vai precisar de quê agora? De um intermediário. Lembram desse detalhe lá que a gente falou no início? Então, dentro do sistema operacional, quem é esse intermediário? O Shell. E o Shell, né? Se você for olhar direitinho, o Shell significa concha. Olha ali ao lado. Nós temos ali um desenho de uma concha. Qual é a ideia da concha? Não é proteger a pérolazinha que está dentro dela? Ou até mesmo, né? Se a gente for olhar todo o processo biológico, na verdade a pérola foi um ferimento, né? Que se tornou algo valioso para nós seres humanos. Mas qual é a ideia? É que dentro lá da utilização do Shell, a gente consegue ter acesso a quem? Ao kernel. A gente consegue conversar com o kernel por meio do Shell. E quem é o Shell aqui dentro? É a parte gráfica que a gente vê, são os programas. O Shell é justamente a CLI, beleza? Que é a interface de linhas de comandos. Nós usamos o Shell todas as vezes em que a gente digita lá. Um código diretamente na telinha do seu computador. Ou no CMD, ou lá dentro do Linux, no Bash, beleza? Ou qualquer outro interpretador de comandos. Belezinha? Então aqui, a gente já identifica quem? A figura do Shell. Então no meu resumo, o que é que eu coloco aqui do lado? Shell. Aqui em cima eu coloco quem? A aplicação. Dentro do que eu estou explicando para vocês. Beleza? Não deixem de anotar, gente. Isso aqui é muito importante, beleza? Então vamos lá. Temos o Shell agora. Que é a quem o usuário sempre vai ter acesso direto. Seja por meio da telinha preta. Ou quando ele utiliza quem? A aplicação. Eu estou utilizando aqui agora o PowerPoint. Eu não estou? Para apresentar essa... Fazer parte agora desse nosso encontro, desse nosso momento de discussão. Estou. Por trás desse PowerPoint, o Shell está trabalhando. Ele sempre vai trabalhar. Por quê? O Shell... O kernel trabalha conversando com a parte física. O Shell conversa com quem? Com o kernel. Em cima do Shell, a gente tem a aplicação. E a figura lá do usuário sempre vai ter acesso à casca. Aquilo que envolve o nosso kernel, que é justamente a figura do Shell. Então entenderam a analogia? Por que é chamado de Shell? Porque qual é a parte mais importante do meu sistema? É o kernel. Por isso que a gente chama ele de quê? De núcleo. O núcleo não é muito mais importante do que a gente fala. Por exemplo, você lê um texto lá, gigantesco, em língua portuguesa. Aí o examinador pede para que você entenda o cerne da ideia. O que é que o examinador está pedindo a você? O núcleo da ideia. É uma ideia que vai ser compreendida por todo mundo. Beleza? É o centro, é o foco. Então qual é o centro do sistema operacional? A parte mais importante do sistema operacional? Quem? Kernel. O núcleo, que são palavras o quê? Sinônimas. Beleza? Então pode partir aí. Alguma dúvida em relação a essa interação aqui? Eu fui claro. Professor, não consigo memorizar esses nomes. Coloca lá, casa e tenta depois em casa lembrar, tá? Shell, aplicação. Inclusive a gente vai disponibilizar aqui esse slide. Lembrando que isso também a gente disponibiliza aí no material de apoio. Entregue gratuitamente para quem não comprou a apostila. E para não ter o quê? Chororô. Você complementa o material gratuito com os slides que a gente disponibiliza aqui e a gravação das aulas. Vai dar certo. Se você tiver a apostila, pronto. Show de bola. Você complementa uma coisa na outra e a gente vai aí evoluindo cada vez mais. Então, só uma outra representação em relação à mesma coisa que a gente estava falando. Quem é que está no centro aqui? O kernel, né? Que é o núcleo do sistema. Aí você vê aqui o kernel gerenciando o quê? Os recursos lá da CPU, do processador, os recursos de memória e os recursos lá dos devices, né? Que vêm a ser os dispositivos. Então o kernel, ele está conversando diretamente. E acima do kernel a gente vai ter toda a aplicação, beleza? Todo o funcionamento do computador. Mas veja, temos aqui a figura do ser humano que por meio de quem? Do bash, independente se ele está usando a parte gráfica, por trás sempre vai ter a ideia do shell. Lembram? Sempre. Então a gente tem quem aqui? Exemplos, ó. Bash e o CMD. O CMD é essa caixinha preta que a gente usa lá para digitar os comandos dentro do ambiente Windows. Dentro do ambiente Linux a gente tem quem? O bash, tá? Que também é uma espécie de shell. Tanto um quanto o outro podem ser entendidos como shell. Ou o examinador também pode se referir a isso aqui, utilizando-se do sinônimo o quê? C-L-I. Você já vai precisar saber o que significa. Então veja, o usuário disse aqui ao bash ou ao CMD, porque ele queria que o bash ou o CMD conversasse com quem? Com o kernel. Exemplo, eu quero lá que o meu computador desligue. Eu vou lá, digito um comando no bash ou no CMD e o meu computador acaba desligando. Beleza? Esse é o conceito. Pode passar. Por gentileza. Já utilizou? Massa. Então, vamos lá. Falando aqui a respeito do kernel, do núcleo do sistema. Eu tenho dois tipos básicos. O que é que eu estou fazendo com vocês aqui? É prevenindo para depois eu ter que remediar. As provas de concurso, a tendência é que elas cobrem cada vez mais assuntos de forma profunda. Os mesmos que já vêm sendo cobrados sempre, só que sempre em um nível além. Então vamos lá. Temos o kernel, só que a gente também tem a classificação do kernel, monolítico e microkernel. Isso aqui já foi cobrado pela Banca Sebrás. Mas não eram concursos específicos da área de TI. Até porque hoje em dia, sinceramente, quase que não há distinção quando você vai analisar as provas. Mas veja, o que é que acontece? Se ela já cobrou em um concurso de nível médio, de nível superior, que não era específico, há tendência de que ela cobre esse detalhe aqui na prova de vocês. Beleza? Então vamos lá. Nós temos o kernel. Duas classificações, monolítico e microkernel. É muito simples isso aqui. Monolítico. Mono vem de quê? De um só. Beleza? Mono. Lítico vem justamente da ideia de núcleo. Então é um núcleo só, é um processo só, desenho aqui, que fica responsável por todo o funcionamento do computador. Ou seja, o sistema operacional vai funcionar em cima desse núcleo aqui. Um único núcleo. Um único kernel. Então nós temos aqui gerenciamento de memória, a ideia de gerenciamento dos processos, a área de trabalho, os drivers, está vendo aqui, de entrada, de saída, os processos, e a ideia, inclusive, dos drivers também gráficos. Então tudo fica sob o encargo de quem? Do kernel monolítico. Beleza? Nesse contexto. Então a pergunta é, se um desses processos aqui quebrar, todo o meu sistema quebra, sim ou não? Sim. Porque veja, se uma, você imagina como um prato isso aqui, para facilitar. Se eu bater em uma partezinha aqui do prato, vai quebrar só aquilo que eu bati ou tudo? Pela tendência. Tudo. Então a ideia também é essa aqui. Bacana. E quem é que adota esse tipo de kernel? Justamente a figura do Windows e o Linux. Tanto um quanto o outro utiliza o kernel monolítico. Agora vamos para o micro kernel. É muito simples. É a ideia de um trabalho de um núcleo só, só que dividido em parpes, em módulos. Veja que nós temos ali um módulo que fica responsável por cada partezinha. Por isso que são micro kernels. Agora, qual a vantagem desse tipo de núcleo aqui? É que se um desses módulos quebrar, o sistema ainda continua funcionando. Porque é o tempo em que o módulo ao lado pode ajudar na reconstituição do módulo que acabou falhando. Beleza? Esse é o princípio. Ah, professor, então quer dizer que o micro kernel é melhor do que o monolítico? Ou o monolítico é melhor do que o micro kernel? Cuidado, o examinador vai fazer isso. Mas não há nenhuma ideia de hierarquia. O que na verdade existe é o quê? Preferências. Finalidades. Se você vai, sei lá, desenvolver algo que não pode parar de forma nenhuma e que acaba mostrando mais desempenho com o micro kernel, tu vai adotar quem? O monolítico? Claro que não. O micro kernel. Beleza? Então são questões de valores, de possibilidades, de viabilidade. O que não entra no nosso nível de concurso. Entra um negócio desse? Não. Isso aqui é só para extrapolar mesmo e olhar assim para o examinador. Venha. Coloca um negócio desse para eu rir na hora e acertar a questão. Porque se cobrar, vai cobrar nesse nível aqui. Beleza? Bacana? Então podemos prosseguir, gente. Alguma dúvida? Rapaz, olha, eu não sei te falar um que utiliza isso especificamente, não. Por quê? Esse termo aqui, essa ideia, ela é muito mais teórica. Porque nos grandes servidores, por exemplo, a gente utiliza o Linux. Qual o tipo de núcleo que o Linux utiliza? Monolítico. Então qual o outro que a gente usa para ser servidor? A gente não tem conhecimento. É uma questão muito mais teórica do que prática. Beleza? Mas em tese eu posso aplicar o micro kernel em qualquer ambiente, em qualquer sistema. Desde que eu tenha a capacidade de desenvolver essa aplicação. Beleza? Porque é muito complicado, né? Porque imagina como é complicado você construir um kernel para que ele tenha vários outros kernels ali trabalhando em conjunto. Para você ter noção, o cara que desenvolveu um núcleo monolítico, ele acabou tendo o seu nome gravado na própria ideia do sistema. De tão difícil que era. Imagina construir o conceito ali de micro kernel. Então por isso que a gente diz que é um conceito muito mais teórico. Beleza? Bacana? Esclareci? Então vamos lá. Questãozinha aqui de número 2. Sebrasto lá no ano 2019. O shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional. O primeiro serve para interpretar os comandos do usuário. E o segundo, para controlar os dispositivos do computador. Certinho? Foi exatamente o que a gente trabalhou. O examinador poderia colocar o que aqui? Sistema operacional Windows. Poderia colocar sistema operacional Linux. Poderia colocar sistema operacional Windows e Linux. Mudaria alguma coisa? Não. Porque as partes mais importantes, quem são? Que não pode faltar? Shell e o kernel. Beleza? Bacana? Pode passar. Terceira questão. Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais de núcleo monolítico. Em que um único processo executa as principais funções. Certinho? Porque a gente acabou de trabalhar com vocês. Tudo que a gente vem trabalhando aqui é o que é tendência de prova. Olha o ano. 2019, 2018. Então a gente sempre vai focar na santa recorrência de prova. Porque Sebrasp costuma repetir muitos assuntos. A gente viu agora na última prova que rolou lá da PRF. Não foi surpreendente. Só o modo como se cobra, a questão é que acaba mudando. Beleza? Mas vamos lá. Quarta questão aí. Da OCP. Mais uma questão que tem aquele cunho o quê? Conceito ao. Para a gente aprender com essa questão. Então, tratando de sistemas operacionais. Qual é o significado do termo técnico kernel? Letra A é a instalação completa do sistema. Letra B, drive de comunicação. Letra C, rotina da atualização. Letra D, núcleo do sistema. Letra E, formação física. Que é isso? Formação física muito viajada, né? Poderia trazer uma certa dúvida aqui, ó. Drive de comunicação. Só que esse nome aqui, ele está correto. Quando a gente fala em comunicação. Nesse contexto de kernel. Seria o quê? Driver com a letrinha R. Ainda traria uma dúvida. Mas ele foi bem bondoso. Colocou drive. Drive. Também seria errado, né? Porque não é o significado de kernel. Beleza? Só que a gente tem drive de comunicação. Drive de comunicação. Microfone. Não é equipamento? É. Não é de comunicação? É. Beleza? Pode passar. Quinta questão. O Windows e Linux têm em comum o fato de serem responsáveis, entre outras funções, pelo gerenciamento do sistema de arquivos. Certinho. Ele é responsável pelo gerenciamento de arquivos. Beleza? Ele é responsável pelo gerenciamento de memória de dispositivos físicos que se comunicam com o computador. E aí? Gente, eu só estou mudando um elemento na questão. Estou questionando a vocês. E aí? Certo, gente? Tudo. Ó, coloque na sua mente. Tudo aquilo que você utiliza, você precisa utilizar por meio da figura do computador. Quem é que vai fazer o gerenciamento? Sistema operacional. Então, é ele quem faz o gerenciamento. É ele que possibilita a comunicação. Agora, perceba. A gente está falando de uma forma global. Agora, qual é a parte específica do sistema operacional que fica responsável pela comunicação ou pelo bom funcionamento dos drives, né? Dos equipamentos físicos. Qual é a parte do sistema? Lembra lá, ó. Sem voltar ao slide. Lembre-se, ó. Lembre-se de casa sempre. Beleza? Nunca esqueça da sua casa. Casa. Qual desses três elementos é responsável aí pela parte física? O shell? Ó, o A é de quê? O S? E o K? Qual é a função do kernel? Ele é um núcleo, beleza. Mas qual é a função dele? Não é estabelecer a comunicação, gente, entre a parte física e o sistema operacional? Beleza? Não necessariamente. Ele vai possibilitar, certo? Justamente o bom funcionamento de todos os equipamentos físicos. Beleza? Só que vai existir uma interação, claro. Tá? Só que essa não é a finalidade específica. Quem é que tem essa finalidade específica? O shell. É quando você utiliza aqui, ó. A CLIzinha aqui. Bacana? O kernel, você sempre vai lembrar de quê? Dispositivos. Anota aí essas palavrinhas-chave, ó. Falou em kernel, vai lembrar de quem? Dispositivo. Falou em shell, vai lembrar de quem? Comandos. Falou do Azinho de aplicação, vai lembrar de quem? Dos programas. Pode ser também. São sinônimos aqui nessa ideia, nesse conceito. Tá? Só para facilitar. Fui claro, gente. Tá ficando claro dessa forma? Só não desenho, porque eu sou mal em desenho, tá? Por isso que geralmente eu trago aqui as imagens para facilitar o entendimento. Beleza? Podemos prosseguir. Qual o horário aí, por gentileza? Só para a gente se basear. 8h03. Pronto. Já estamos. Já a quinta questão, né? Lembrando que a gente sempre tem aquela metazinha bacana de responder mais de 10 questões se aproximando das 20, porque ao final do nosso curso a gente já praticou bastante. Não é só blá, blá, blá. Tá, gente? É conteúdo que cai em prova. Comprovado. É quase que científico, né? No universo aí da Sebrás. Beleza? Questão sexta aqui, ó. 2016. A forma de organização dos dados no disco rígido do computador é chamada de sistema de arquivos. Como, por exemplo, o NTFS e o FAD32. Perfeito. Né? Isso aqui é um conceito que a gente já havia trabalhado. Agora vamos lá. O NTFS é o sistema de arquivos de qual sistema operacional? Qual? Beleza. E o FAD32? Pendrive, né? Geralmente é utilizado em pendrive, mas não esqueçam-se de que o FAD32 ou qualquer outra versão do FAD está muito mais associado à figura do NTFS, que é a figura do Windows, tá? Porque historicamente, né, a gente até deu uma pinceladazinha aqui. Quem foi que veio primeiro? O FAD ou o NTFS? Só lembrar do significado, ó. Nova tecnologia. Não pode ser antigo, mais antigo que o FAD32. Não, é a nova tecnologia que está em constante modificação. Nova tecnologia do sistema de arquivos, beleza? Prosseguindo. Sétima questão. Tanto no sistema operacional Windows, quanto no Linux, cada arquivo, diretório ou pasta encontra-se em um caminho, podendo cada pasta ou diretório conter diversos arquivos que são gravados nas unidades de disco, nas quais permanecem até serem apagados. Em uma mesma rede, é possível haver comunicação de escrita de pastas, diretórios e arquivos entre máquinas, né, com o Windows e máquinas com o Linux. Certo? Vocês têm certeza que está correto? Beleza. Vocês estão realmente com toda a razão. Só que vejam, qual o conceito que a gente trabalhou aqui na nossa aula que se aplica a essa ideia de permissão, de escrita, de leitura? Também não. A gente até pode utilizar os comandos para definir isso. Mas existe um conceito aqui, né, bem específico que a gente trabalhou, em relação ao nível de acesso que a gente tem, aos arquivos que estão salvos no HD, no pendrive, no disco óptico, no SSID. Qual é o conceito que possibilita toda essa organização dos dados? Quase. Sistema de arquivos, gente. Beleza? Então, veja, o sistema de arquivos é o que possibilita aqui, ó, toda essa conversa. Toda essa ideia de controle de acesso aos dados. Beleza? Ah, mas professor, o Windows e o Linux não são sistemas de arquivos diferentes? São sistemas de arquivos diferentes. Tá? Só que geralmente, dentro da rede, há essa conversa sem nenhum problema. Os arquivos são salvos, né, são compartilhados em rede. Enfim, é nesse contexto aqui que surge lá a palavrinha que é a palavra. Gateway, né, que é justamente uma interface que acaba traduzindo, inclusive, né, protocolos e até mesmo serviços totalmente diferentes, que acabam se encontrando para que haja essa comunicação. Beleza? Pouco mais adiante aí no nosso curso, talvez, a gente fale nesse conceito novamente. O que não é tão recorrente na prova de vocês. Por isso que eu só falo, nem escrevo, nem nada. Mas vejam, o que a gente percebe aqui? É que há justamente a ideia da comunicação. Pessoal, lá do sistema operacional, eu já estou falando em redes, porque a banca, ela cobra desse modo. Então, a gente precisa se adequar. Beleza? O que está velado hoje, né, escondido, à medida que o curso for prosseguindo, vai se tornando mais claro. Calma. Então, ó, vou ver aqui a comunicação. Se a gente tem escrita de pasta, diretórios e arquivos, a gente entra lá nas permissões. Geralmente, ó, a gente tem R, W e X. O que vem a ser R, W e X? Isso aqui é muito comum lá dentro da figura do Linux, beleza? Nós não vamos nos aprofundar. É só um E. Exemplo. Se vier em prova, você já fica ligado que R, W, X é o quê? Escrita, leitura e execução. Beleza? Então, vamos lá. R, vou botar aqui. X é a liberdade, né, é a permissão para executar. O W vem de writer, né, que é a ideia da escrita. E o R, leitura. E é, professor, é, dentro aqui, tá, dessa ideia de permissões, você vai lembrar que existem essas três. Executar, escrita e leitura. Agora, veja. Para fazer a execução, a lógica é o quê? É que eu consiga ler. Concordam comigo? Como é que eu vou executar algo que eu não leio? Isso aqui é um outro cuidado que você precisa ter. Bacana? E em relação aos níveis de acesso, em relação ao sistema de arquivos, geralmente que cai lá na prova é isso. E de forma mais específica, onde tem mais tendência a cair é em quem? Linux. Isso aqui eu não quero que vocês esquentem a cabeça. Só anotem aí. Quais são as permissões que o examinador está falando? Execução, de escrita e leitura. Beleza? Se o cara só tem permissão de leitura e execução, significa que ele vai pegar um arquivo e vai executá-lo. Mas ele vai conseguir alterar? Não. Porque ele não consegue escrever, ele não consegue gravar qualquer alteração que ele faz. Beleza? É basicamente essa a ideia. Esse assunto aqui, ele é remoto no nível de prova de vocês. Mas para nível de esclarecimento, é importante que vocês saibam basicamente o que significa. Beleza? Podemos prosseguir? Dúvidas, gente? Dúvidas? Não, né? Certeza? Não fique com vergonha não, beleza? Porque às vezes a gente pensa que a nossa dúvida é muito básica. Mas se você tiver coragem, às vezes você ajuda três, quatro pessoas aqui. Porque talvez estivessem com a mesma dúvida. Então a gente precisa aí também da ajuda de vocês. Tá certo? Dúvidas? É só levantar a mãozinha e falar. Então vamos lá, ó. Mais um conceito que eu disse para vocês que iria falar. Deixa eu beber só uma aguinha aqui rapidinho. Se vocês permitem, né? Não, senhor. Parece aquele momento, né? No nosso cotidiano. Posso pegar? O cara já está com o negócio na mão, né? Posso pegar? Mas vamos lá, ó. Voltando aqui ao foco da nossa aula, gente. O conceito aqui também que é muito recorrente em provas de concurso público. Não só Sebrasp, mas qualquer concurso que a gente fala lá na figura do sistema operacional. Beleza? Qual é o conceito? É o dual boot ou multi-boot. São expressões o quê? Sinônimas. Qual é a ideia? Eu vou ter mais de um sistema operacional dentro do meu computador. Beleza? Ou dentro de duas mídias que estejam conectadas ao meu computador. Só que como é que geralmente isso acontece? Geralmente, o cara vai ter lá uma HD só. E esse HD vai ser dividido de duas formas. Em duas partes, basicamente. Posso dividir em cinco, seis, sete, oito? Pode. Isso vai depender de quê? Do tamanho do seu HD e do sistema de arquivos que você vai utilizar. Lembra do conceito que a gente vinha trabalhando até o momento? O sistema de arquivos vai ser responsável por todo o trabalho dos dados. Beleza? Então, inclusive, essa quantidade de partições possíveis é trabalhada por quem? Pelo sistema de arquivos. É interessante a gente saber quantos são possíveis? Não, isso não vai cair na prova de vocês. A gente não pode cair no preciosismo, perder tempo, inteligência e esforço mental com a coisa que não vai cair. Então, vamos ser objetivos. Veja, tem quantos sistemas operacionais aqui? Dois, né? O sistema operacional Windows e o sistema operacional Linux. O que aconteceu? Eu peguei um HD só e dividi ele em duas partes. Em quantidades irrelevantes. Não quero focar nisso. Tenho que focar no conceito. Eu instalei dois sistemas operacionais. A gente vai aprender, né? Mas já adiantando um pouquinho aqui. Que a unidade, a parte do HD que a gente escolhe para instalar o sistema operacional Windows. Ele recebe qual letrinha lá? C. Ou o examinador pode colocar C ou C dois pontos barra ao contrário. Vai estar certo do mesmo jeito. Qual é a forma mais correta? Desse modo aqui. É a mais correta. Mas se ele só colocar a letra C vai estar errado? De forma nenhuma. Então, nós temos lá o Windows. Qual o sistema de arquivos do Windows? Em TFS. Lá do outro lado a gente colocou o quê? O Linux. Qual é o sistema de arquivos mais atual que é utilizado de forma mais corriqueira? O SXT, que foi o que eu falei para vocês. Está ali a versão 4. Beleza. Qual é o nome que a gente dá lá a pasta raiz? A unidade raiz. É justamente a barrinha. Beleza. Lá dentro do Linux. Na próxima aula a gente vai voltar a esse conceito aqui. Não se assustem. Meu Deus. Nunca estudei Linux. Calma. A gente vai chegar lá. Calma. De forma tranquila. Não tem para que pensar que informática é uma coisa do outro mundo. Ninguém aqui nasceu andando, nem falando, nem conquistando pessoas bonitas, né? Para englobar todo mundo. Então, você teve que aprender. Qual a informática vai ser diferente? Não vai. Então, vamos com calma. Beleza. Dois sistemas de arquivos. Dois sistemas operacionais diferentes. Lembram lá do programinha que eu falei no início da aula? Que ele é responsável por carregar o sistema operacional. Quem é o programinha que está lá dentro da memória ROM? Quem lembra o nome? Podem olhar aí para o resumo, viu, gente? Não se acanhem, não. Me ajudem a prosseguir na aula. Qual é o programa que a gente poste? Já falaram ali. Uma voz entre tantas falou. Post. Beleza? Não sei quem foi, mas parabéns. Sim, é o post que vai vir no HD para conferir o sistema operacional. Só que veja o problema que a gente tem agora. O post veio no HD. Ele encontrou quantos sistemas? Dois. Aí é nesse ambiente que surge a necessidade de termos o quê? Um gerenciador de boot. Lembrando que falamos também já a respeito disso, né? Boot é o mesmo que inicialização. Então, toda vez que o computador é ligado ou reiniciado, há o conceito de boot, que é a inicialização. Então, nesse processo de inicialização, quem vai ficar responsável? Qual é o equipamento? Memória RAM, é isso? Ou memória ROM? Quem é responsável pela inicialização? ROM. Por isso que ela é a primeira a ligar, né? Depois do botãozinho que você clica, a luzinha que está lá. É ele. Beleza? É esse equipamento que a gente chama de memória ROM. Beleza? Aí lá dentro dele a gente vai ter a figura do post. O post vai vir em quem? No HD ou no SSD. O problema existe quando a gente tem quantos sistemas? Dois, ó. Nós temos lá a figura do Windows. E temos lá a figura de quem? No Linux. Aí ele vai vir aqui. Então, o post sozinho consegue resolver esse problema? Não. Porque tem dois. Então, se tem dois, ele fica perdidinho. Aí, o que é que surge nesse momento? O sistema operacional vai chegar para você e dizer mesmo assim, e aí, doido? Para que tu quer ligar. Ó. Qual desses? Ele não vai nem dizer dos dois. Qual desses aqui que tu quer ligar? Aí você vai escolher o que você quer ligar. Apareceu uma telazinha. Beleza? Veja, eles estão trabalhando em conjuntos. Eu sempre gosto de trabalhar o BIOS como sendo o programa principal. Que dentro dele, ou em conjunto, a gente encontra lá o setup e o post. Porque no fim, os dois servem. No fim, os dois servem para o bom funcionamento lá do BIOS. Lembrando que o BIOS também é um sistema, né? Sistema básico de entrada e saída. Se é sistema, é um programa só? Então, quando a gente fala em multiboot, multiboot, cuidado. Não é ter dois sistemas, é? Não. Não é. Multiboot ou dual boot é a possibilidade de escolha. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Permite a escolha de um sistema quando existe mais de um instalado na mesma máquina. Não necessariamente no mesmo HD. Por quê? Eu posso ter quantos HDs, se eu quiser? Dois, quatro. E em cada um tem um sistema operacional. Eu sou bipolar. Loucão. Em cada um lá, eu coloco, né? No meu computadorzinho da Xuxa, que eu sempre gosto de brincar com vocês. Não serve para muita coisa, mas o cara coloca lá. Cinco sistemas operacionais. Eu consigo usar dois sistemas operacionais ao mesmo tempo dentro desse princípio aqui? A lógica é que não. Porque o sistema operacional vai querer gerenciar tudo. Então, esse é o probleminha. Que é um conceito que a gente vai começar a trabalhar um pouquinho diferente com o Windows, tá? Mais especificamente o Windows 10. A gente vai chegar lá. Mas vejam. Iniciei. O post entrou em ação. Ele viu que não consegue definir. Então, vai vir agora a figura do gerenciador, né? É o boot load. É o carinha que vai carregar o boot. Ele vai permitir que você escolha. Nós temos lá o gerenciador de boot do Windows, né? Windows, boot load. Nossa, que difícil. É só o Windows. Lá no Linux, a gente vai aprender que existem pelo menos dois, né? Que é o Lilo e o Grubi. Que são também gerenciadores de boot, beleza? De carregamento. Então, veja. Nós encontramos lá esse software que começa agora a possibilitar a escolha. Então, dual boot ou multi boot é essa possibilidade, beleza? Passa aí, Léo. Por gentileza. Léo, Ricardo. Beleza? Para não ter briga aí. Então, vamos lá. O que é que acontece? Quando a gente inicializa lá o sistema operacional Windows, né? Que é o foco da nossa aula hoje. A gente tem lá, ó. O Windows. É o gerenciador de boot do Windows. Olha no exemplo aqui. Nós temos o famigerado Windows 7. E o icônico, majestoso, glorioso, Windows XP. Então, veja. Tem quantos sistemas aqui instalados? Então, ligou lá o computador. E o post diz, sabes? Tu te decide aí com o gerenciador de boot, viu? Escolhe aí o teu sistema. Beleza. Eu quero que seja o XP. Aí eles, pronto. Decidiu-se. Agora eu entro em ação de novo. Vou lá, pego o XP e carrega em quem? Qual é o arquivo que a gente acaba carregando? Qual o dispositivo, melhor dizendo? Não. Dispositivo físico. Qual o equipamento que vai carregar o sistema operacional? Memória RAM. Beleza? Pegaram a ideia? Fui claro. Dentro do HD, a gente já veio. Foi para pegar o sistema. Mas eu não preciso necessariamente ter o HD. Eu poderia ter um pendrive aqui, não poderia? Poderia ter lá a figura do pendrive. Sem nenhum problema. Contanto que tenha a figura do sistema. Belezinha? Professor, e eu consigo utilizar um sistema operacional sem estar lá na minha máquina? Consigo. O Linux, inclusive, ele permite isso. Temos também versões aí do XP que permitem isso. Só que são oficiais as versões do XP que permitem isso? Não. São modificadas. Enfim. Pegaram a ideia do Dualboot? Certeza? Então vamos para a questão aí. Pode passar. Eu acho que é uma questão já, né? Volta. É uma questão. Questão 8. Ó. Uma instituição de ensino superior usa o sistema operacional Microsoft Windows. E planeja substituí-lo por uma distribuição do sistema operacional Linux. Professor, distribuição é equivalente à ideia das versões dentro do Windows. Beleza? São as distros, né? São os ambientes gráficos diversificados. Lembram lá que a gente disse que o examinador não vai focar porque existem centenas? Então, ele não especifica aqui também. Aí ele continua. Visando mitigar a resistência por parte dos usuários, inicialmente as estações serão instaladas em modo Dualboot. Beleza. O que é que acontece? Imagina lá. A instituição sempre usou o quê? Sempre usou o quê? Windows. Windows. Daí, do nada, dá uma louca no governo federal, né? Que, inclusive, isso é um plano do governo federal. Utilização ao máximo de software livre para diminuir os custos. Então, o que é que acontece? Ó, vamos deixar de utilizar o Windows e vamos passar a utilizar o quê? O Linux. Todo mundo vai usar o Linux que é software livre e ninguém paga nada. E, inclusive, ainda possibilita a aprendizagem do servidor público. Bacana. Só que todo mundo vai conseguir utilizar o Linux ou vai querer estudar para aprender? Não. Então, qual foi a alternativa? Utilizar por um tempo em Dualboot. Então, vamos lá. O modo Dualboot permite ao usuário selecionar o sistema operacional a ser iniciado quando o computador é ligado. Apesar de estarem na mesma máquina, os sistemas estão em partições diferentes do disco rígido. O que impossibilita a modificação de arquivos do Windows através do Linux. E aí? Quem acha que está certo? E errado? Ninguém acha que está certo? O restante é tudo branco, né? Todo mundo está apostando em branco aqui. Beleza. Então, gente. Até aqui a questão está maravilhosa. Só que ela se torna incoerente quando ela diz que é impossível a modificação dos arquivos simples e unicamente por estarem em partições diferentes. O que acontece? Eu expliquei para vocês que o sistema operacional Windows não consegue fazer a leitura do sistema de arquivos. Então, em tese, o Windows não conseguiria ler o quê? A partição que está lá em .ext, que é justamente o sistema de arquivos do Linux. Só que eu disse para vocês que o contrário acontece. Se eu estiver utilizando lá o Linux, eu consigo fazer a leitura lá dos arquivos que estão salvos dentro do Windows. Beleza? Isso é o que existe até o momento em provas. Tá bom? Só que muita atenção. Dentro do Windows 10, nós temos aí um recurso. Um recurso novo. Muito novo. É só questão de tempo para ser cobrado aí pela banca. Se eu quisesse utilizar em uma máquina que já tem o Windows, o sistema operacional Linux, eu teria que fazer o quê? Instalar uma máquina virtual. O que é uma máquina virtual? É um software que emula um equipamento físico. É como se eu tivesse dois computadores. Só que seria o quê? Um programa. Então, eu abriria esse programa e configuraria essa máquina virtual, olha o nome, para instalando o sistema operacional nessa máquina. Então, quando eu abrisse esse programa, esse programa iria inicializar lá com o sistema operacional Linux. Essa seria a possibilidade até pouco tempo atrás. Só que em 2020, a Microsoft acabou abrindo uma exceção. Lá dentro da loja da própria Microsoft, dentro do Windows 10, ela possibilita agora que você ative um recurso do sistema operacional, indicando que você tem conhecimento de programador, por exemplo. Então, veja, é um recurso que não vem ativado por padrão. Vem? Não. Você vai precisar ativar. Lá em recursos e programas. Beleza? Você vai ativar. Tem uma opção lá. Ativar recursos e programas. Você clica na caixinha. Vai ser aberto lá. É uma caixa de seleção em que você vai poder, inclusive, adicionar esse recurso. E qual é o conceito aqui? É a ideia do subsistema Windows para Linux. Como assim, subsistema Windows para Linux? É um recurso que possibilita que você instale o sistema operacional Linux, lá por meio da loja, no seu Windows 10. Lembre-se, isso aqui é o Windows 10, não é qualquer Windows não, porque esse recurso ele é o quê? Novo. Deixa eu apagar aqui. O que é o Windows 10? Beleza? Então, você consegue ativar lá, por meio do painel de controle, não é isso? Toda a questão de configuração do sistema operacional Windows, acontece por meio do painel de controle. Ou, lá agora, da ferramenta configurações, que é equivalente. No fim, é a mesma coisa. Então, eu consigo ativar o subsistema Windows para Linux. O que é que acontece nesse contexto específico? Eu consigo acessar os arquivos que estão lá dentro do próprio... Já deu o tempo, foi? Três minutinhos? Perfeito. Então, eu consigo fazer com que o meu sistema operacional Linux, o terminalzinho, que tem o shell Linux, ele comece a funcionar como um subsistema dentro do próprio Windows. Windows, tá? Isso aqui é o quê? É uma exceção. É uma regra? Não. É uma exceção. Em tese, eu conseguiria ter acesso ao sistema de arquivos .st? Não. Não conseguiria. De forma nenhuma. Mas, se eu ativar esse recurso aqui, lá dentro do Windows 10, o subsistema Windows para Linux, eu consigo ter acesso ao terminal lá do Linux, que será, na verdade, um subsistema completo. Então, eu vou conseguir apagar, excluir, fazer configurações. É como se eu tivesse uma máquina virtual, naquele mesmo conceito que eu falei para vocês. Só que agora, integrada ao sistema operacional Windows. Beleza? Isso aqui é novo. Isso aqui é extremamente novo. Estou trazendo para vocês quase em primeira mão, né? Porque você não vê aí pelos cursinhos. Mas, pode cair em prova, viu? Inclusive, eu não sei por que os examinadores da Sebrasa ainda não cobraram, tá? Só uma questão de tempo. Tá bom? De forma padrão, eu consigo rodar o Linux em cima do meu Windows. Eu vou precisar fazer o quê? Ativar um recurso. Tá bom? Esse recurso aqui, lá dentro do painel. E controle. E ponto. Tá? Para a gente não extrapolar aqui. Passar esse slide só para a gente ver um detalhezinho. Pronto. Vamos resolver essa questão. Daí a gente vai para o intervalo. Bacana? Então, vamos lá. Questão 9. O Windows é o sistema operacional mais utilizado por grande parte dos usuários na internet. A instalação do Windows normalmente é feita em uma partição do dispositivo de armazenamento que recebe a identificação da letra. Agora a gente vai começar a brincar. Ó, alternativa A. Eu já estou malandro nisso aqui. Eu ia falar letra A, né? Letra A, letra B. Não, calma. Vamos lá. Alternativa A. Unidade B. Olha como melhora, né? Unidade B. Alternativa B. Unidade C. Que é o gabarito da nossa questão, né? Só um detalhe. Já tem um lá o C. Aí qual é a lógica? Todos os dispositivos que eu for adicionando ao meu computador, ele vai ter, vai seguir nessa ordem aqui. C, aí D, E, F. Beleza? Aí se eu particionar, aí a partição, ela vai lá se tornar na partição D. Partição E. Beleza? A ordem basicamente é essa. Esse W aqui é só aquela pegadinha, né? O Windows W. Opa! Né? Mas calma. Tá, gente? Então. Vamos lá para um intervalo, tá, gente? Rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá.